E olha só, uma mulher foi presa por tráfico de drogas na Matinha, na Zona Norte da nossa capital Terezina. E o nosso amigo Coroa Boy, o Magela, tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Quem se para pra geral é o meu amigo Dior. Vai lá, Didi! Agora vamos falar do caso da AVRA. É uma mulher que reside no bairro Matinha e contra ela existia aí um mandado de busca e apreensão. O que acontece? A polícia civil, através do DEOP, que é o Departamento de Operações Policiais, e também com a ajuda do 3º Distrito Policial, foram atrás da AVRA. Encontraram ela e no momento da abordagem foi encontrado dinheiro, crack, maconha, balança de precisão e foi dado a ela voz de prisão. Contra ela pesa ainda dois processos de tráfico de drogas. E agora a AVRA vai ficar um pouco mais complicada, porque ela foi presa, apresentada na central de flagrantes, e agora vai responder por este crime, que ela foi presa no momento, e também responder, evidentemente, pelos dois outros casos, tudo por tráfico de drogas. São as imagens que nós mostramos desta prisão, dessa pessoa acusada de tráfico, e que agora, mais uma vez, está atrás das grades. E olha só, gente, dois homens foram flagrados em vídeos gravados por trabalhadores da região, aqui do centro da cidade, próximo ao Hospital Getúlio Vargas, abrindo carros e furtando objetos de um estacionamento. Bem aqui na Avenida Fez Serafim. É, aqui na telinha do nosso Rota do Dia, com Magela Lima. Espere para a Geraldi, ó. Uma câmera indiscreta filma o momento em que dois homens chegam a um estacionamento no centro de Teresina, mais precisamente na Avenida Fez Serafim. Essas imagens, elas circularam muito, mas muito mesmo, durante o início do final de semana. Quando dois homens chegam a um estacionamento, um fica no carro, o outro circula procurando arrombar os carros, destravar a porta dos veículos. Até que, em um determinado momento, ele consegue destravar um veículo, vai até o porta-malas, tira uma caixa, adentra dentro de um gol preto e evade-se do local. Esse caso está sendo trabalhado pela primeira delegacia de polícia no centro de Teresina. Então, estas são as imagens aí de arrombadores que já foram identificados pela polícia. Mas agora está sendo feito todo um levantamento para que esses homens sejam presos o mais rápido possível. Tomamos conhecimento do vídeo e, a partir da revista do Brudinho Correste, nós vamos instaurar aqui o inquérito para apurar e identificar os autores, que no caso nós identificamos, certo? E vamos pedir a prisão deles. Às vezes a justiça não consegue prisão nesses casos não, porque diz que é crime sem violência, pode levar tudo teu, mas se não matar ninguém, tem juiz que entende assim, né? Que não prende nesses casos aí. Já foi identificado e o sistema desse café ligeiro.